Bom rapaziada, como é que vocês estão? Espero que esteja bem, basicamente hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês rápido e intuitivo, pra vocês pegarem essa visão. Tem muita gente que não tá conseguindo jogar o Counter Strike 2 por questão de requisitos, né, FPS, etc. Então hoje eu tive uma ideia de mostrar pra vocês como que você pode jogar, como que você pode jogar o CSGO online em 2024, tá bom? Porque tem muita gente que acha que não dá pra jogar o Counter Strike, etc, global ofensivo, com os amigos dá pra você jogar online, com os amigos, etc. Porque tem muita gente que tem vontade de jogar, até mesmo não só você que não tá rodando, até mesmo quem já joga o Counter Strike 2, consegue rodar o Counter Strike 2, tem vontade de ver como é que o jogo tá, etc. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz isso e como que é possível, tá bom? Deixa o like aqui e se inscreve no canal, sempre que eu não peço, vocês não deixam, não se inscrevem. Então galera, se puder me ajudar, meu sonho é bater 100 mil inscritos nesse canal, se você puder me ajudar eu vou ficar muito contente. Então vem comigo aqui pra minha área do monitor. Bom, estamos aqui na área inicial do meu computador, eu vou vir aqui na Steam, certo? Depois você vai ver aqui em Biblioteca, aí você vai ver aqui, ó, Counter Strike 2, você vai ver Propriedades, certo? Depois você vai aqui em Beta, não tem muito erro. E depois você vai marcar aqui, ó, CSGO Legacy Version. Quando você fechar, automaticamente já vai começar a atualizar alguma coisa no Counter Strike 2. E aí, quando você clicar pra abrir o jogo, ó, vou clicar pra abrir o jogo, você vai ver, ó, Counter Strike 2 e jogar Legacy Version. Vou abrir a Legacy Version. Essa é a versão clássica do CSGO, deixaremos de oferecer o suporte de 1 de janeiro de 2004, então já acabou o suporte, né? Aqui não dá pra gente ver o inventário, etc. Deixa eu colocar aqui o volume, 0, só pra gente poder conversar melhor. Bom, pra você abrir o menu de configuração, rapaziada, você clica aqui, ó, menu de configuração, vem aqui em jogo, tal, ativar console desenvolvidor, você marca assim. Aí, você vai em mouse e teclado, você desce um pouco pra baixo aqui, mano, e busca saber onde é que tá a tecla do, 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 alternar a exibição do console. Aí você coloca a tecla que você quer, eu utilizo o grave, né? Aí eu posso abrir o console. Feito isso, rapaziada, como você pode ver aqui, ó, você basicamente só pode jogar, ó, praticar com bots, curso de treinamento, mapas da oficina, navegar em servidores da comunidade. Você pode marcar isso aqui, ó, continuar, você nem se vê a versão clássica, não dá, não dá, tá vendo, ó? Não dá pra você jogar mais, nem um DM que seja, alguma coisa do tipo. A única coisa que você consegue fazer é iniciar os jogos normais, Anubis, Inferno contra Bots. Verdade? Mentira, mano, mentira, porque ainda não acabou, não é o fim. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer pra tá jogando Contra Strike Globo Ofensivo online novamente, tá bom? De novo, vem na minha área de trabalho aqui que eu vou te mostrar algumas coisas. O jogo aberto, não tem problema, tudo tranquilo, você vai abrir o seu Google navegador, o que que você quiser. Aqui na barra de pesquisa aqui, você vai basicamente digitar o seguinte, servidores CSGO, vamos ver aqui. Aí aqui, galera, vamos ver aqui, ó, Game Track, tá vendo aqui, ó, Game Track. Essa opção aqui, normalmente ele aparece bem na frente aqui, mas você pode pesquisar o Game Track. Você vai abrir aqui, ó, e você vai ver que vai ter diversas coisas aqui, ó, Game, Server, Profiles, Teams. E uma coisa mais interessante normalmente, ó, fica assim, ó, a localização. Tudo isso aqui de servidores, tá bom? Quando você vir aqui no Game Track, você pode até copiar o RL se você tiver com medo de entrar em qualquer scan, porque ultimamente o pessoal tá muito escamador, né, essa é a realidade. E aí você vai ver o seguinte, você vai vir em All Localization, né, vai colocar Brasil, depois vai dar um Go, tá bom? E aqui você vai ver aqui, ó, Retake, Facas, Skins, Luvas, Mix 4 Fun. Olha, uma coisa que eu tô te falando pra vocês, cada servidor é um modo de jogo, então aqui que você tem que ficar esperto, tá bom? Aqui é o Mix 4 Fun, ó, já tem 10. Então pra que você vai querer entrar, você já tem 10. Aqui é o Mix 4 Fun, tem 13 de 15, também não tá compensando, que é no mapa do Anciente, certo? Você tem que ver um mapa que vai te encaixar da forma correta, entendeu? Tipo, você quer jogar o quê? Um Mix, entendeu? Deixa eu ver se tem um Mix aqui, ó, Contra Strike 2, não tem nada que fala que é um Mix, não. Vamos ver se a gente acha aqui, ó, Retake, tem um Retake aqui, ó. Vamos pegar esse Retake aqui, rapaziada. Você clica nele aqui, tá bom? E depois você vai fazer o seguinte, tá vendo esse número aqui, ó? Esse número é o servidor que tá hospedado, esse ZK, servidor, esse Retake, WSK Knife. Você vai vir cá e copiar. Tá bom, copiou? A gente vai voltar no Contra Strike Globo Ofensivo. Você vai abrir o console, vai dar Connect, tá bom? Deixa eu ver se é isso mesmo. É Connect com 2N, tá bom? E vai copiar e vai colar o IP. Você vai dar um Enter, vai carregar basicamente o servidor. Tomara que dê tudo certo pra esse vídeo concluir tudo certo, né? Bom, vamos ver outro servidor aqui, rapaziada, ó. Mix. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Mix. Não, Mix não, véi. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Demerage. Vamos copiar esse Demerage aqui porque o outro não deu certo. Não deu. Deu 30 conexões vezes falha. O servidor antigo deu ruim, né? Então vamos colocar aqui, ó. Connect 2T e dá um Enter. Vamos ver se vai dar certo, ó. Vou até abrir o console, ó. Já conectou, tá vendo? Tá vendo? Connected. Mostrou o mapa. Mostrou que é o The Overpass. Quantos jogadores tem. 8 players, 0 bots, né? Vamos ver. Tá baixando algumas coisas aqui, rapaziada. Tá vendo essas coisas aqui? Tem que baixar, ó. Essas coisinhas que tá aqui, ó. Isso é normal, tá bom? Isso aqui é tipo itens do servidor. Tipo skins, etc. Certo? Então tem que aguardar. Tem alguns que não precisa baixar. Tem alguns que precisa. Porque a maioria desses servidores precisa por conta que é servidores de skins. Então se é pra você jogar com os skins, você basicamente precisa baixar essas coisas aqui. Bom, galera. Finalmente deu certo aqui. Vamos conectar 4 bots, 4 jogadores. Vamos jogar de CT, de CT não dá, TR não dá. Vamos ver aqui. O jogo tá em progresso. Interessante, rapaziada. Team Dignitas versus Bad News Eagle. Legal que tem um negócio dos pro-players, né? Você é tipo um pro-player. Vamos lá. Que nice. Você pode escolher as facas, tá, rapaziada? Ursos. Coloca aqui, ó. Karambit. Olha que legalzinho, rapaziada. Dá pra você fazer uma gameplay ajeitada, mano. Aí. Tamo de volta no Counter Strike 2. Somos o time Bad News Eagle. Diz que eu peguei uma Eagle, tá? Que legal, mano. Saudades, muita nostalgia desse jogo maravilhoso, mano. O jogo era muito mais liso, né, mano? Essa é a realidade, velho. Não comprei colete, velho. Acho que eu ia matar o cara, mas não deu certo, não. Subi no... Ô, mano, eu tô surdinho com esse fone, velho. Esse fone tá me deixando... Opa! Aqui é outro. Falou. Caraca, mano. Aqui é outra. Uh, aqui é outra. Caraca, mano. Tamo ruim, rapaziada. Gostei, velho. Gostei, gostei, gostei da brincadeira, mano. Dá pra ver a economia do time. Legal, mano. Patente. Nossa, que saudade, velho, que eu tava disso aqui. Tamo jogando com tudo no máximo, rapaziada. Duzentos e pouco FPS gravando com a resolução Full HD, velho. Olha como é que o jogo é leve, mano. Nossa, caga... Impressão minha ou tinha alguém no fundo ali? Mano, é a mesma coisa, rapaziada. Que legal, velho. Que é isso? Nem vi de onde tomei. Bom, galera. Eu não vou prolongar esse vídeo mais, não. Porque é algo que eu posso trazer aqui no canal. Uma gameplay, etc. Tá bom? Mas, como vocês viram aí, dá pra jogar bem suave. Bem de boa. Eu gostei demais. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Um grande abraço. Valeu, falou. Até.